Neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para poder utilizar a inteligência artificial do Canva para poder criar tirinhas e quadrinhos para suas aulas. Ao final desse vídeo aqui você vai saber tudo para que você possa levar essa estratégia para os seus alunos e transformar sua aula de uma maneira bastante significativa. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Júlio César Passos, sou professor de tecnologias e metodologias educacionais em Power Canvassador, sou educador Google níveis 1 e 2, sou Google Trainer e Google Coach e nas minhas redes sociais eu ajudo professores a se tornarem referências da educação digital levando tecnologia para a sala de aula. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque semanalmente eu estou aqui trazendo muitas estratégias para vocês. Então sem mais delongas pessoal, vamos aqui para o nosso conteúdo, você vai gostar bastante do que você vai ver aqui e como levar a tecnologia para a sala de aula para poder engajar os seus alunos. Desde o zero, passo a passo, vamos aqui da tela inicial de Google, vou aumentar um pouco mais aqui a minha tela para vocês, a gente vai acessar aqui Canva, então para chegar aqui até a parte inicial do Canva, nós vamos clicar aqui Canva Visual Suite e aqui ele vai mostrar para a gente toda a interface aqui do nosso querido Canva. Se você não sabe como utilizar o Canva, tem vários vídeos meus aqui no canal também que mostra todo o passo a passo de uma maneira bastante simples, bastante didática, desde o zero, para que você possa utilizar essa ferramenta fantástica de design para poder transformar as suas aulas, de uma maneira muito, muito simples. Então e se você também, pessoal, quiser utilizar o Canva Pro por 30 dias, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para que você possa utilizar aí e experimentar antes de utilizar o Canva Pro. Aqui eu vou utilizar os recursos gratuitos do Canva, você vai conseguir fazer tudo, passo a passo, normalmente não vai precisar pagar nada, tá? Mas se você tiver interesse em obter o Canva Pro, tem o link aqui na descrição, tá bom? Vamos lá? Então vamos seguir aqui com o Canva aberto, pessoal. Nós vamos clicar ali em criar um design, clicando no canto superior direito da tela até aqui criar um design e aqui nós vamos pegar um template de apresentação 16 por 9, tá? Porque aqui vai ser mais simples para poder mostrar os exemplos para vocês. Poderia ser qualquer exemplo ali que você pudesse utilizar, mas aqui acredito que fica um pouquinho mais didático para poder explicar para vocês como que a gente pode criar. Nesse caso, a gente vai criar uma tirinha, tá? Até para a gente poder ganhar tempo de vídeo aqui, mas você pode criar aí histórias e quadrinhos muito mais longas aí para o seu aluno, tá bom? Então vamos lá, vamos criar uma tirinha, pessoal, contendo três cenas e para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai apertar a tecla R do teclado, tá? E aqui, por que a gente vai fazer isso? Clicando com a tecla R, ele adiciona aqui um retângulo para a gente, olha só, essa tecla de atalho, tá? Então já anota aí que essa é uma tecla de atalho muito útil aqui no Canva para que a gente possa começar a colocar aqui retângulos dentro da nossa arte aqui do nosso design, tá bom? Vou aumentar aqui, ó. Você pode colocar no tamanho que você quiser, tá? Então como vai ser uma tirinha de três cenas, então nós temos aqui, ó, vou deixar mais ou menos aqui. Percebam vocês que ele coloca aqui algumas guias, né? Olha só que bacana, né? E isso aqui ajuda demais a gente direcionar aqui o nosso desenho, tá? Olha só, a gente poder trabalhar aqui com os tamanhos de uma maneira mais exata, tá bom? Vou deixar aqui. Aí, vou mostrar aqui para vocês também, pessoal, uma outra tecla de atalho. Anotem aí, se vocês conheciam essa tecla de atalho, comenta aqui nos comentários, tá? Apertando o Ctrl D, ele duplica o elemento, tá? Pode ser qualquer elemento, pode ser uma caixa de texto, pode ser essa forma aqui que a gente está trabalhando, esse retângulo. Pode ser um GIF animado, tá? Ele faz essa duplicação apertando o Ctrl D, tá? E aí você pode arrastar para onde você quiser aqui o seu retângulo, tá? Ok? Soltei aqui e vou dar outro Ctrl D. Vamos ver, olha só. Perceba que ele já distribuiu de uma maneira bastante distribuída aqui, tá vendo? Mantendo uma distância igual de um para o outro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar para poder selecionar esses elementos, ó. Cliquei aqui, ele selecionou já tudo, tá? E eu vou arrastar para a minha esquerda, olha só. Tá vendo que ele coloca também as linhas de centro ali também? Olha só que bacana, como ele organiza para a gente, né? Então, de uma maneira bastante simples. Eu solto, prontinho, já ficou ali tudo certinho, tá? Eu posso, se eu quiser, também aumentar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Essas caixinhas, ó. Tá vendo? Para deixar a cena um pouco mais... Com um pouco mais de espaço para poder trabalhar aqui com meus personagens, tá? E eu posso selecionar essas caixas aqui e posso colocar um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Então, é legal que você trabalha dessa maneira. Você pode agrupar aqui também, ó. Transformar num elemento só, porque você não precisa ficar selecionando toda vez os três elementos. Eles se transformam num elemento só. Muito bacana, né? Coloca aqui nos comentários para mim se você já conhecia essas teclas de atalho aqui e como que você utiliza aí no seu dia a dia com o Canva. Tá bom? Bom, após isso, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar aqui, ó, um título para a nossa tirinha, né? Com a fonte da nossa preferência, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, e vai aqui, ó, na parte de texto, clicando aqui. Nós temos vários tipos aqui, olha só que bacana, tá? E aí eu já deixei meio que separada essa Comic Cartoon aqui, ó, tá? Então, você pode digitar aqui, ó, Comic Books ou então Cartoon aqui, ó. E ele traz aqui as fontes que são mais voltadas para essa parte de quadrinhos, tá? Que como a gente vai trabalhar com uma tirinha, né? Então, eu cliquei aqui, ó, Comic Cartoon, tá? Olha só, ele já trouxe aqui para mim. Eu posso aumentar aqui, tá? Ele trouxe dois elementos aqui dentro dessa caixa de texto, mas eu vou utilizar somente a primeira, tá? Essa segunda aqui eu vou excluir ela, tá? Como que eu posso fazer? Eu cliquei do jeito que eu cliquei aqui, ó, e aperto a tecla Delete, ó, tá? Ou eu simplesmente clico na lixeirinha, tá bom? Então, ele já deixa ali tudo certinho para mim. E aqui vocês podem ver que ele está curvado, né? Então, eu quero que ele fique reto, eu quero que ele fique curvado. Vou clicar aqui, ó, selecionando, né? Está selecionado do jeito que está aqui, né? Cliquei, clico aqui em efeitos, tá? E aqui, ó, vai ter a forma, tá vendo? Aqui na parte esquerda. Aqui eu vou colocar nenhum, tá vendo? Ele já vai ficar certinho aqui, tá? E olha só, coloquei aqui. Lembrando que eu estou utilizando esse modelo de fonte, tá, pessoal? Mas vocês podem utilizar a fonte que vocês, é, mais, é, que mais, é, realmente agradar vocês aí dentro do contexto que vocês vão trabalhar com os alunos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, o tema de reciclagem com os alunos, ó. Reciclagem legal, por exemplo, tá? Coloquei aqui, tá? Olha só que bacana, tá? Já está aqui tudo certinho. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou acessar a inteligência artificial aqui do Canva, tá? De uma maneira bastante simples. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou descrever aqui, para o Canva, um prompt, tá? Para poder me ajudar a trabalhar com esse tema aqui. Para eu acionar a inteligência artificial do Canva, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em qualquer parte do design aqui, ou até uma sugestão que me ocorre agora, até para não bagunçar muito aqui com o nosso design. Eu posso clicar aqui embaixo, ó, adicionar uma página, tá? E aqui, em qualquer lugar, ó, eu posso acionar a tecla barra, né? A tecla barra, olha só. Ele mostra aqui para mim, tá? Tecla barra invertida, tá? Aqui do meu teclado. Ele mostra aqui para mim, ó, texto mágico, tá vendo? Então, aqui, pessoal, você vai conseguir utilizar normalmente também na sua conta, na sua conta gratuita, texto mágico, tá? E aqui mostra o brainstorm com sugestões geradas pela IA. Você vai clicar aqui em texto mágico, ele vai abrir essa telinha aqui para você. E aqui você vai colocar um prompt. Nesse caso aqui, o que eu estou colocando? Escreva um diálogo, né, para uma tirinha de três cenas, entre dois personagens, para tratar o tema reciclagem, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, nessa tecla aqui, ó, gerar. E ele vai mostrar aqui para mim, do zero, tá? Como é construído já uma tirinha. Olha só que bacana, ó. Um diálogo numa tirinha para eu poder colocar aqui com os personagens. Olha só. Personagem 1. Ei, você já viu que a prefeitura colocou essas lixeiras coloridas por aí? Aí colocou, ó, vi sim, para separar o lixo reciclável, né? Aí na cena 2, exatamente. Eu achei isso muito legal, estamos ajudando o meio ambiente. Aí o personagem 2, é verdade, eu tenho tentado separar mais o lixo aqui em casa também. Olha só, olha lá, aí a cena 3, né? Que bom, acho que cada um pode fazer a sua parte para cuidar do planeta, com certeza. E a reciclagem é uma forma simples de começar. Olha só que bacana, né, gente? Então, gerou do zero aqui para mim, para que eu possa colocar aqui na minha historinha, tá? E agora, pessoal, até, se você está gostando, pessoal, desse conteúdo aqui, pessoal, comenta aqui embaixo para mim, tá? E, claro, se você quer se aprimorar ainda mais, eu tenho um convite muito especial para te fazer, tá? Através das certificações do Google for Education, tá? Então, se você quer se atualizar, quer se transformar numa referência da educação digital, utilizar as ferramentas do Google na sua sala de aula, aí eu deixei, pessoal, aqui na descrição do vídeo, um link especial para que você possa participar de uma trilha de certificação desenvolvida por mim. Essa trilha de certificação, pessoal, já aprovou mais de 300 professores nas certificações do Google for Education e através de um método. Esse método, pessoal, tem por objetivo aprovar você em até sete dias de curso. você já vai estar pronto para poder fazer a prova e ser aprovado na primeira tentativa, tá? Então, eu tenho vários alunos, professores, né, que conquistaram essas certificações do Google for Education porque seguiram esse método, tá? Então, se você quer utilizar não somente o Canva aqui, as inteligências artificiais, mas quer ser certificado pelo Google, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse curso para que você possa realmente se transformar em uma referência da educação digital. Então, não perca tempo, tá? Se inscreva aqui, tem uma condição especial para que você possa aí realmente conquistar as suas certificações, tá bom? Beleza, vejo vocês lá no curso e vamos continuar aqui com a construção da nossa tirinha, pessoal. Então, voltando aqui, ó, para a nossa construção. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou utilizar esses diálogos aqui nas minhas, aqui na minha tirinha, tá? Mas antes disso, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou, né, clicar aqui, pessoal, na parte de app's, né, para criar personagens. Você sabia, pessoal, que aqui dá para criar personagens aqui dentro do Canva? Olha só que bacana. Se você clicar aqui, ó, em app's, aqui na parte esquerda aqui, ó, clicando aqui, você pode clicar aqui, ó, em buscar app's e pode colocar aqui, ó, criador de personagens. Olha só que legal, ó, pessoal, e vem tudo pronto, tá? Olha só, aqui, ó, essa primeira, esse primeiro aplicativo aqui, ó, criador de personagens. Isso é o mais simples que tem, tá? Existem outros, existem outros, mas aqui eu vou mostrar um mais prático para vocês poderem criar e soltar a criatividade de vocês. Olha só que bacana. Aqui ele mostra para vocês, ó, o modelo da cabeça, tá? O modelo do rosto, tá? Então tem expressões aqui, então é bem legal. O corpo, olha só, menino, menina, tá? Tom de pele, cor do cabelo, olha só que bacana. Eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro personagem aqui da cabeça, tá? Ele está aqui, olha só, aqui a gente clicando fora, né? E clicando nele também, eu vou clicar aqui, ó, pronto, tá? Agora ele já colocou aqui, pessoal, como um elemento para mim, ó. Olha só que legal isso aqui, ó, tá? Posso colocar ele aqui, aqui eu posso colocar, por exemplo, um rosto aqui, por exemplo. Eu posso mudar, colocar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui em voltar. Eu vou dar um cancelar e vou clicar aqui e vou colocar uma menina, tá? Vou clicar em pronto. É importante você lembrar de clicar ali em pronto, senão ele fica travado, tá? Ó, aqui eu posso mudar a cor do cabelo dela, por exemplo, ó, clicando nela, né? Deixa eu cancelar aqui, ó, clico nela. Deixa eu cancelar aqui. Aí eu posso pegar aqui, pessoal, olha só. Deixa eu clicar aqui em cabeça. Aqui ver tudo. Eu vou clicar aqui, tá? Tá colocando um outro. Posso clicar nela aqui. Vou clicar aqui. Eu posso escolher outra cor de cabelo aqui, se eu quiser, tá? Aqui ele tá inserindo um outro personagem. Mas não tem problema. Vou clicar aqui, vou clicar aqui para inverter, tá? Inverter horizontalmente, tá? E olha só, vou colocar meus personagens aqui, tá? Olha só que interessante. Coloquei aqui. Aqui eu posso, nesse fundo aqui, eu posso colocar um fundo azul, tá? Clico aqui, ó. Cliquei no elemento, clico aqui e vou colocar aqui o fundo azul, tá? Como se fosse o céu, né? E aí eu posso colocar uma grama aqui também, tá? Vou clicar aqui em elementos, aqui na parte esquerda, tá? Coloco aqui, ó. Por exemplo, grama. E vai vir esses exemplos aqui para mim. Existem alguns que têm essa coroinha que são do pacote pago, tá, pessoal? Mas existem aqui também gratuitos, tá? Olha só. Vou pegar aqui um exemplo. Olha só. Esse aqui é gratuito, tá? Posso colocar aqui, ó. Como se fosse para poder simular o chão aqui, né? Fica bem legal, ó. Eu posso colocar também, por exemplo, uma árvore. Deixar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Árvore. Eu já tinha até alguns ali, algumas ali já separadas, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó. Ver tudo. Aí tem essa daqui. Que eu posso colocar aqui. Perceba que ele ficou na frente dos personagens. Eu posso clicar aqui, ó. Em posição, tá? E mandar para o fundo, tá? Para frente, ó. Olha só. Aí eu consigo, tá vendo? Ajustar aqui, ó. A cena, tá? Posso também colocar, por exemplo, o sol aqui, né? Então, aqui eu estou trabalhando, pessoal, com uma... Um exemplo aqui, bem anos iniciais, né? Ensinei a educação infantil também, que eu posso trabalhar com eles, tá? Mas é claro que vocês são livres para trabalhar qualquer tema, tá? E vocês podem também tomar a liberdade de pedir para os próprios alunos, né? Criarem essas tirinhas também, que fica muito legal, porque eles vão soltar a criatividade. E vai ser ótimo para que eles possam até fixar os conteúdos da sua disciplina. Também fica muito, muito bom. Fica excelente, na verdade, tá? Olha só. Coloquei aqui, tá? E agora, pessoal, o que eu vou colocar aqui, ó? Balões, tá? De diálogo, de conversa, tá? Qualquer um aqui, você pode colocar. Olha só que bacana, tá? Aqui tem esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem vários exemplos aqui. Gosto muito desse daqui, né? Fica bem animado. Olha só que bacana, né? Posso dar um Ctrl D de novo, né? Como eu falei ali para vocês. Se vocês conhecem aí essa tecla Ctrl D, né? Coloca aqui nos comentários para mim. São teclas que agilizam muito o trabalho da gente, né? E olha só, eu não preciso ficar criando tudo do zero, né? Deixa eu colocar o sol aqui desse lado, tá? E é tudo uma questão, pessoal, de ajustar aqui o tamanho. Claro que, por ser uma tirinha, a gente tem aqui um pouco de problema com relação ao espaço, né? Mas você pode ajustar isso ao longo do tempo, tá bom? E agora eu vou colocar o texto aqui, né? Tenho já o texto criado, né? Inteligência artificial criou aqui para mim. Olha só. Personagem 1, tá? Personagem 1 vai ser a menina. Vou dar um Ctrl X aqui, vou copiar, tá? Vou colocar aqui, ó. Ctrl V, tá? Olha só que ele meio que já ajusta aqui para mim. Ele sabe que eu quero trabalhar aqui com os textos dentro dos meus balõezinhos de conversa aqui. Ele já deixa meio que próximo aqui, tá vendo? Aí eu ajusto. Eu posso mudar essa fonte se eu quiser. Vão ver aqui, ó, Open Sans, eu posso colocar aqui uma outra fonte, uma fonte um pouco mais animada, por exemplo. Deixa eu ver uma aqui, que seja um pouquinho mais, um pouquinho mais artística aqui. Posso colocar essa Chauna aqui, ó. Tá vendo? Tudo vai depender, né? Estou mostrando aqui para vocês, pessoal, de uma maneira mais abrangente, para que vocês possam também gerar as ideias aí de uma maneira bastante simples também, né? Pedir para os alunos criarem. Então, fica muito bacana, ó. Ali tá em azul, posso mudar aqui para uma cor preta, que é a cor da fonte aqui em cima, a cor do texto. Colocar um preto aqui, tá? E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o diálogo do nosso personagem 2, tá? Que é o menino. No Ctrl D aqui, ó. Eu copiei aqui a minha, dupliquei, na verdade, que é o meu texto, né? E aqui, o que eu posso fazer? Vou lá no meu slide 2 e vou copiar aqui, ó. O meu. Sena 1. Ah, tá certo. Colocou aqui, ó. Vi sim, né? Separar o lixo, reciclar. Ctrl X. Aí vou lá no meu. Ó. Pra separar o lixo, tá vendo? Olha só. E aí, o que é legal, né? O personagem, ele falou das lixeiras, né? Então, você pode vir aqui, ó. Lixeiras. Tá vendo? E olha só. Eu posso colocar aqui uma lixeirinha. As lixeiras aqui, ó. Tá vendo? Olha só que bacana. Coloca aqui um pouco menor, né? Olha só que bacana. Muito bom, né? Então, fica bem animado. Eu posso também, pessoal, mudar esse fundo aqui. Tá vendo que esse fundo tá muito branco? Então, posso vir aqui, ó. Tem alguma... Tem aqui, ó. Fotos. Tá vendo aqui? Fotos ou então fundo, tá? Clicando aqui em fundo. Ele dá vários fundos aqui pra mim. Posso pegar um tom mais de verde aqui, como eu tô falando de reciclagem. E aí, ele vai mudar aqui, ó. Tá vendo que ficou um pouquinho ruim? Posso colocar esse azul aqui, ou então colocar esse verde aqui. Esse verde ficou um pouco melhor, né? E aqui eu posso mudar a cor do título da minha tirinha, por exemplo. Vou colocar aqui um branco, tá? E aí, pessoal? Estão gostando? Tá? Estamos montando aqui passo a passo. Tá um pouquinho mais demorado esse vídeo, pessoal. Mas era por uma boa razão pra que vocês possam entender todo o passo a passo, de uma maneira cadenciada, pra que vocês possam entender todos os elementos do Canva aqui, utilizando a inteligência artificial pra você poder criar aqui, tá? Lembrando que essa é uma das estratégias. Você pode ter várias aí. Colocar os alunos pra poderem criar também. Dá pra fazer edições também no próprio celular, no aplicativo do Canva, que é muito bacana. Se você não utiliza o Canva Pro ainda, tem um link aqui pra que você possa experimentar por 30 dias aí. Se você gostar, você pode assinar também, tá bom? Então, é muito bacana por conta disso também. Vamos continuar aqui, tá? E olha só, pessoal. Uma outra dica de ouro que eu dou aqui pra vocês é o seguinte, tá? A gente acabou criando aqui. Eu coloquei os três elementos aqui, ó. Tá? Que foram esses três... Esses... Os três retângulos. Mas, se você estiver com um pouco de pressa, olha só que prático. Que é uma dica de... Uma estratégia de ouro pra vocês, tá? Você pode deletar essas duas cenas aqui. E você pode, olha só, selecionar tudo aqui, tá? Essa primeira cena, dá um control D em tudo, ó. Olha só que bacana, ó. Ele criou a cena pra gente. Olha só que bacana. Que fantástico. O quanto que a gente ganha tempo, pessoal. Isso aqui se chama fluência digital. Então, quando você tem conhecimento das ferramentas, você fica fluente digitalmente, né? Então, você tem essas sacadas, né? Essas estratégias pra poder ganhar tempo. Posso dar um outro control D, ó. Dar um outro control D. Prontinho. Ele já colou, ó. De uma maneira exata, tá vendo? Alinhada aqui as outras duas cenas, tá vendo? Olha só que bacana. E aí, olha só. Eu vou lá no meu slide 2 e vou pegar aqui, ó. Só vou copiar o texto. Olha só como eu ganho tempo, pessoal. Eu mostrei de uma maneira mais demorada. E agora eu vou mostrar pra vocês de uma maneira mais rápida, pra você poder ganhar tempo. Olha só. Põe aqui o texto, tá? Vou copiar lá o texto do personagem 2, né? Da cena 2. Que eu tô copiando aqui, ó. Control X. Eu tô até recortando de lá pra não ter problema de duplicar aqui, tá? Vou diminuir um pouco o texto aqui. Olha só que bacana que está ficando aqui a nossa tirinha, pessoal. Muito bacana, né? Agora cena 3, olha só. Tá aqui, ó. Cena 3. Control X. Vou colocar aqui no meu personagem 1. E vou colocar aqui, ó. Personagem 2, tá? E, pessoal, fica comigo até o final, porque eu vou mostrar também, pessoal. Vou começar a falar sobre algumas estratégias pedagógicas que você pode ter aqui com as tirinhas. Olha só. E tá pronta a nossa tirinha, pessoal. De uma maneira muito simples, muito rápida, né? Então, a gente acabou ali colocando, duplicando de uma maneira simples com o Control D. Criamos ali as nossas cenas, né? É claro que eu posso mudar esses personagens aqui. Eu coloquei um personagem mais estático. Vocês podem ver que eles estão sorrindo. Mas lá dentro dos nossos apps, se eu voltar lá, eu posso mudar a carinha dos meus personagens aqui também, entendeu? Eu vou colocar uma carinha mais assustada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo uma carinha mais assustada. Posso mudar aqui o meu personagem, tá? Vai depender aqui, pessoal, da minha criatividade, tá? De uma maneira bastante simples mesmo, tá? Então, eu posso mudar aqui, ó. Você vê que, pessoal, com poucos cliques, eu posso aqui já mudar bastante a minha tirinha, tá? Muito bacana, né? Olha só, tá? E aí, como que você pode mandar isso para o aluno? Pessoal, tem várias formas, tá? Você pode clicar aqui, ó, compartilhar, tá? Pode clicar aqui, ó. Apenas você pode acessar, você vai mudar aqui, ó. Você pode colocar aqui qualquer pessoa com o link. Aqui você pode deixar como edição, porque aí eles podem editar aqui essa própria tirinha, criar novas histórias, por exemplo. Ou você pode clicar aqui, ó. Pode visualizar, tá? Copiando o link, ele copia esse link aqui. Por exemplo, numa outra aba. Na hora que ele clica, ó, ele acessa aqui a tirinha normalmente, tá? Só que, o seguinte, ele vai ficar somente como visualizador, tá bom? Ele pode, se ele gostou da tirinha, ele pode clicar aqui em arquivo e pode clicar aqui, ó, fazer uma cópia, tá? Então, ele pode copiar essa tirinha para ele, se ele quiser, tá bom? Aqui não carregou, não tem problema, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona aqui, tá? E você também pode, clicando aqui em compartilhar, ó, você pode baixar aqui também, ó. Você pode baixar como PDF, tá? Pode baixar como JPEG também, como imagem, tá? E as páginas, tá? Aqui no caso tem duas páginas, porque tem dois slides aqui, mas eu posso excluir esse segundo slide aqui, porque eu só utilizei ele para poder gerar o texto da inteligência artificial ali, com a ajuda dele. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, pessoal, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreva no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo novas estratégias para que você possa inovar em sua sala de aula, tá? Utilizando tecnologia, utilizando inteligência artificial. E como vocês puderam ver aqui, pessoal, de uma forma simples, de uma forma rápida, tá? De uma maneira muito bacana, tá? E tem presente para vocês aqui na descrição do vídeo também, além do link para que você possa usar o Canva aí por 30 dias gratuito, o Canva Pro, tá? Tem o convite para vocês poderem se inscrever na trilha de certificação do Google nível 1. E tem também, pessoal, vou deixar aqui com vocês esse template que eu criei aqui com vocês, tá bom? Então, tem dois templates, tem esse aqui de reciclagem e tem outro também para poder trabalhar o sócio emocional. Os dois links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradeço demais por ter assistido, se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.